Eu vou pedir a lua, vai iluminar a rua, faz ver se eu encontro o meu amor Você se escondeu, eu não sei aonde, porque você se esconde Se esconde, eu vou lhe procurar Oh lua, oh lua, oh lua cor de prata, me diga por favor, onde anda aquela ingrata Oh lua, oh lua, oh lua, me diga por favor, se ela está sozinha, ou se tem outro amor Oh lua, ele vem pra cima, está querendo Ipsa